Oi, meninas e meninas! Tudo bem com vocês? O vídeo de hoje está super, hiper, mega divertido! Hoje estou aqui com a minha mãe. Oi, gente! E hoje viemos fazer mais um desafio de slime. Mas hoje a gente vai contar com uma presença mais especial. Ainda mais especial com a minha mãe. A nossa... Roleta! E hoje nós vamos fazer o slime com a roleta misteriosa. Gente, eu estou muito ansiosa para esse vídeo. Eu não sei se vai dar certo. Por quê? Pode ser que uma pegue a cola, mas não pegue o ativador. Pois é, né? A gente vai fazer quantas rodadas, mais ou menos? Tem que ser 10 rodadas. Antes de começar o vídeo, já vai deixando o like, também se inscrevendo aqui no canal e ativando o sininho da notificação para você não perder nenhuma novidade. Gente, esse vídeo vai ter meta de likes de... 20 mil likes! Então estoura o dedo aí no like para a gente bater logo essa meta e fazer a parte 2 desse desafio. Opa! Gente, eu quero tirar muito cola e o ativador, né? Porque slime não existe com cola e o ativador. Eu não quero tirar corante. Eu quero tirar glitter, cola e ativar... Pedra, papel, tesoura para ver quem começa. Pedra, papel, tesoura! Ganhei! Caramba! Sempre na primeira. Então a Carol vai começar rodando a roleta. Testei. Faz para ver, cola, 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 cola... Faz para ver! Livre! Não! Você pode escolher o que quiser, Carol! Gente, eu peguei o livre, então obviamente eu vou pegar cola. Agora parou aqui Tá no livre? Quando tu não quer acabar com a minha felicidade, não Então vamos lá, né, gente? Cola, porque eu sou top de primeira Agora só falta o ativador e já vou estar... Vamos chegar essas colinhas pra cá, vai dar pra mim Eu não vou colocar muito, porque talvez eu pegue mais depois É, eu já colocaria logo a quantidade Já garantia logo meus lábios Não, mentira Coloca um pouquinho Deixa pra mim Agora sou eu, vamos lá 1, 2, 3 Corante, corante, corante Corante, corante Escolha E a parou, meu adversário O que você vai escolher pra mim? O que você não queria? Não, não fala Tá bom, eu vou escolher Paetê pra você Ah não, mas é sacanagem Um paetê dourado Ela sabe, gente, eu não gosto muito de slime cheio de penderurcalho Olha Ai, Carol, tá bonito Parece até de carnaval, gente Olha isso Agora Minha vez de novo Pelo amor de Deus Eu quero o ativador logo Que aí eu já acabo com isso Ativador Nossa, parceiro Ai, que despedida Viu? Você não comemora a toa Não Ativador Tô vendo que esse desafio é da Carol Que que é isso? Cola, 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 cola Ai, gente Olha Acho que é a branca Não, eu que vou escolher Não é você não Tá junto ali Pra escolher o adversário, não Tá bom Vou na branca Aconteceu algum problema? Olha que lindo Olha, gente Tá bom Chega Tá bom Chega Acho que eu já botei até demais Olha Foi metade Então Minha vez de novo Agora eu quero glitter Acho que já dá pra começar Glitter, 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 glitter Ai, gente Não quero nem ver Vai ter Vai ter E aí, rosa ou dourada? Você pode até escolher Hum Dourada Não bota Olha Que colorido Tá bom Bota mais um pouquinho Ah, vai ficar bonito, Carol Ah Volta Não Não, Carol Não pode voltar Vai estragar Vamos lá Minha terceira rodada Não é isso? Florante Florante Colante Cola, cola Colante Cola, glitter Cola com glitter Uhul Deixa eu ver qual que eu vou escolher Azul Que azul o quê, Carolina? Peraí, gente Tem todas essas cores Ai, eu acho que eu vou Na vermelha Balão Ai, que linda essa cor Olha esse vermelho Hum, meu tá morto Olha que lindo Olha que lindo Eu acho que vai ficar bom, hein Mas eu acho que tem muita bolinha pra pouca cola Vamos ver, de repente eu tiro cola Ainda eu tiro mais cola Agora é minha vez Agora é minha vez Eu tô torcendo Glitter, 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 glitter Qual vai ser glitter? É glitter É glitter? É glitter? Livre Ah Ah Barana Olha o glitter aqui Nossa, Carol Tá bom Então agora eu vou pra minha terceira, quarta rodada, né? Isso Ai, meu Deus Eu vou pra minha terceira Fala, eu fiz um posto barco Ainda já é Corante, corante, corante Caramba Tá bom, né? Acho que eu vou até ser demais Eu faço as honras pra vocês Meu não vai virar, Carol Claro que vai, mãe Não vai, porque tem muito hidratante Eu devia ter colocado menos A esperança é a última que morre Será que vai dar certo? Coloca aqui nos comentários A minha agora Eu preciso de mais glitter Eu quero uma bem brilhosa E ativador Então, é o que eu preciso agora Glitter não, ativador, ativador Quinto, ativador Troca de slime Troca de slime Nossa Quinta vez Ativador, né? Priscila Que é um ativador também, né? Escolha para o adversário E agora, gente? Eu sou boazinha ou não? Você tá com a minha O que que eu faço? O que vocês fariam no meu lugar? Colocariam um pouquinho mais de hidratante? Ou vocês colocariam um ativador Que é o que ela realmente está precisando? Não, eu tô precisando de cola Sim, também É E aí, gente? Vocês teriam bonzinhos? Hidratante ou cola? Os dois são brancos E agora? Tem que pedir Peça O que que você quer, Carolina? Eu quero cola Por favor Olha aqui, você saca a minha slime Você não sentiu a gente falar nada Foi a roleta Ela que trocou Não interessa Carolina, peça por favor Não quero Por favor Olha Não vou te Toma hidratante, então Por favor Por favor Mamãezinha querida Me dê cola Mamãezinha querida Do meu coração lindo Maravilhoso Da minha vida É a garrafa entupida Oh Tá bom, gente? Eu vou ser boazinha Vou deixar a Carol colocar a cola Colocar a cola Colocar a cola A minha ainda vai ficar melhor que a sua Tá bom Mas você falou só o ingrediente A quantidade você não escolhe Não, você não pode botar muito não Tem outro vídeo pra fazer Cadê a cor? Agora vamos lá Que eu vou te mostrar o jogo virando Livre Caramba Eu preciso Gente, eu matou Melhor ter mais do que menos Não é melhor faltar do que sobrar Não, é melhor Eu acho que a sua vai ficar dura Acho que você botou demais Viu? Se encolpa Tá bom, né? Eu tô jogando um pouco de Eu tô jogando uma dor Gente Por aí E aí Vai querer qual cor? Não Muito não Olha que a gente pode trocar Vai Qual dos dois você quer? Rosa ou dourado? Rosa Caiu um fome Vamos lá Sou eu agora? Tá rindo, né? Rê Quem rir por último Rê melhor Será? Ai, esse pai tem que me persegue Já tirei ele três vezes Passa a vez Eu ia rodar de novo Passa a vez A pessoa não Mas já aprendeu a ler Não, é porque você não tava olhando Eu fico tonta olhando a roleta Gente Gente, agora Ai, gente Livre de novo Toda a sociedade Agora eu tenho que pensar bem Que engraçado, eu não tirei nem uma vez Pai, você acha que eu coloco ativador ou glitter? Olha como tá Acho que é glitter Você botou muito ativador, cara Mas ela botou ativador, mas não tá ainda Ah, é que ela tem que mexer Ah, ah, sei não Coloca o glitter ou ativador? Não sei, você que sabe Eu vou ter a minha adversária que é que eu te dei a dica É, eu me garanto Nossa Agora só falta cair, troca de slide Ativador Ai, gente, eu tô triste Tá, minha Cola Tá, sou eu Ai, gente, ativador Que ruim Ah, ativador Ah, me salvei Obrigada Ai, salvei minha slime Ai, linda Ai, tô até mais animada Mãe, deu troca de slime Não deu nada Ah, agora sim Peraí, eu acho que eu preciso de só mais um pouquinho Não Carolina, era tudo que eu queria na minha vida Não, mas não pode Tá bom Então eu acho que agora já deu também Acho que vai perder Agora eu queria um corante, né, gente? Agora eu quero o ativador e pronto E já tô feliz Ah, não Cola, cola Nossa Uau Gente, eu quero o corante Corante, corante Corante, corante, corante Acho que o jogo virou Agora sim Corante O de rosa, gente O de rosa Gente, não esqueçam que no final Vocês vão dizer qual slime ficou mais bonito E olha isso E olha quem tem uma slime rosa bebê Mãe, isso é rosa? É rosa Não é bebê? É sim É um rosa clarinho Mãe, não Tá bom, Carolina Vamos brincando por causa do meu rosa Vamos ver o quanto ela estica Uau Olha Que boa Nossa, a gente já tá toda suja de slime, gente Gente, eu falei assim pra minha mãe Minha mãe Vou tomar banho antes de gravar Eu recomendo nunca tomar banho antes de gravar um vídeo de slime Ah, olha isso Faz uma maior Agora vamos pro teste do barulhinho Minha sota querendo me pegar um vídeo Nossa Olha Muito boa Perfeita Digna de ir pro Instagram Essa aqui Olha a minha Ela está fazendo um barulho muito maravilhoso Ela quica um pouco Mas quica Ela estica muito Olha pra isso Vocês precisam botar na minha Olha Mas gente, a dela tá dura Não, não tá dura A minha Olha aqui A minha Ela estica muito Ela é muito molenga Tá um slime no ponto perfeito E o barulhinho dela também é muito perfeito Deixa eu ver E ó Ela estala A minha A minha também E agora Vocês vão decidir Qual ficou mais bonita Qual que vocês queriam ter pra vocês Olha Pera aí Eu vou fazer o porta-retrato A gente não fez o porta-retrato Vamos fazer o porta-retrato Gente Pera aí O porta-retrato Ih, a minha tá fundura A minha Olha Ai Conseguiu fazer? Olha Olha, Carol Caramba Que maneiro Você estourou a minha bolha Desculpa Não foi a minha intenção Não Eu estava assoprando Não era a sua intenção Sua intenção era o quê? Aumentar ela pra mim? A inveja Ai, minha intenção Era fazer um buraco nela E fazer um porta-retrato Tá bom Então, gente Foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Clique em gostei E não se esqueça de inscrever no canal Beijo, alegre Desmejou pra todos vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau